Olá, bem-vindos ao programa A Conversa Com. Esta semana nós viemos até um lugar calmo para lhe falar sobre uma pessoa muito agitada, ou seja, um contraste, um convidado que nós temos esta semana que nos vai falar sobre o mundo e uma das frases ou uma das coisas que ouvimos este convidado dizer é que é necessário ter mundo, é preciso, faz parte, faz-nos crescer. Então hoje nós vamos conhecer melhor um fotógrafo que não é só um fotógrafo. Eu podia dizer, arranjar aqui muitas formas de falar sobre ele, podia dizer que é um dos melhores fotógrafos, o melhor fotógrafo português, podia dizer que é um professor exemplar, poderia dizer que é um pai super vavado, poderia arranjar muitos adjetivos, mas nada melhor do que falar com ele diretamente e perceber a pessoa que é Nuno Lubito. E então hoje, Nuno, muito obrigada por nos receber. Obrigado. Nuno, eu comecei por dizer aqui, podíamos atribuir-lhe muitos adjetivos e podíamos dizer que Nuno faz muitas coisas. É mais conhecido como fotógrafo, mas tem feito ao longo da sua vida várias coisas. Em primeiro lugar, obrigado. Sejam bem-vindos aqui ao meu Toca do Lobo, como eu chamo. Quando venho a Portugal, venho unicamente dar aulas, cheguei há três dias e vou voltar já na segunda-feira para onde vivo em Almã. Bem, eu basicamente quando era criança, a minha inquietação seria conhecer todos os países do mundo. Inquietava-me imenso saber como é que era o Japão, como é que era a China, como é que era a Grécia e talvez como é que era o Equador. E então decidi muito cedo começar a viajar pelo mundo. Uma odisseia interessante que durou 30 anos, terminou em 11 de 11 de 11, onde visitei todos os países do mundo. E sinto que a minha missão está cumprida. Como você disse, creio bem que eu divido-me em várias partes. Divido-me em coaching, em palestras. Divido-me em professor de fotografia, na Arabian Arts Academy, em Almã, em Portugal, na World Academy, no Museu do Oriente, etc. Também tenho 6 livros editados e fiz sensivelmente 800 ou 900 programas de televisão. Diria mesmo que como fotógrafa acho que fiz aquilo que me competia, que era passar a esta nova geração, a alma que nós somos aquilo em que acreditamos. E de facto quando nós acreditamos, nós realizamos. E digo isto porque não é fácil, como você imagina, visitar todos os países do mundo. Mas também se nós acreditarmos em nós, e em quem iremos acreditar se não for em nós, step by step nós atingimos os nossos objetivos. E eu deixo-me lhe dizer que houve alturas difíceis na minha vida, como toda a gente teve. Mas eu retiro sempre o positivo do negativo. Ou seja, sinto-me um homem realizado, um pai realizado. Já perdi muita coisa pelo caminho, dois casamentos, etc. Mas sou um homem feliz, porque vivo o presente. Sou budista e sou uma pessoa que a compaixão faz parte da minha vida diária. Daí eu pôr em prática os meus conhecimentos que tive nos meus retiros espirituais. Podemos logo pegar nesta parte das viagens, como o Nuno disse, viajou por todo o mundo. E quando dizemos, e eu dizia há uns dias atrás, a uma pessoa, vou falar com um fotógrafo que já viajou por todos os países do mundo. E vou dizer, por todos? Não, a sério, por todos, mas é possível. O Nuno viaja sozinho e viaja não enquanto turista, mas enquanto fotógrafo. Enquanto viajante. Porque é assim, há uma grande diferença entre os viajantes e os turistas. Os turistas fazem férias um mês, vão para o resort com a sua pulseirinha e não querem ouvir ninguém. Querem o Sebastião Mango Juice e aquilo que eu faço é exatamente o mesmo. E aí O Nuno viajante. 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 pouco. Portanto, eu olho um país pelas pessoas como me tratam e deixo-me lhe dizer que eu vim do Irã há 15 dias e vou voltar em janeiro novamente ao Irã com alunos e é um país fantástico. O alfabeto fenético, por exemplo, o A e a U, foi descoberto pelos persas em Perassópolis. Tudo isto que as pessoas, por exemplo, o iraniano não é árabe, é muçulmano, a maioria das pessoas não sabe estas coisas e depois põe rótulos, como se o Irã fosse um país de político. Isto é um exemplo. Portanto, eu acho que quando viajamos, abrimos-nos à cultura local, crescemos e damos mais um passo, diria mesmo, para deixarmos de ser ignorantes, que é um dos grandes problemas da sociedade. O Nuno tem viajado, como já falamos, por todos os países do mundo, o que significa que já esteve em países de paz, onde se vive bem e uma paz normal, digamos assim, como Portugal e a maior parte da Europa, já esteve em países que nós chamamos de submundo e em países de guerra. Sim. E é muito diferente conhecer as pessoas desses países, porque nós falamos normalmente nas pessoas e muitas vezes até os rotulamos como os coitadinhos que vivem naqueles países, mas viver, estar com eles lá é completamente diferente. Eu estava a ouvi-la falar sobre o coitadinho. Eu vivi cinco anos na Amazónia, onde o dinheiro não impera. E deixe-me lhe dizer que eu não encontro pessoas deprimidas nos pobres. A depressão é coisa de gente rica. E acho que a felicidade é o oposto disso tudo. Porque na nossa cultura as pessoas são deprimidas porque não produzem. Enquanto os indígenas, que são muito simples, mal que nasce o sol, até que o sol caia, eles vivem a sua vida intensamente. Nós aqui, para fazermos o café, ligamos a máquina do café. Ainda fazemos com a cafeteira antiga. Na Amazónia não é assim. Na Amazónia temos que cortar lenha, depois temos que fazer o fogo e depois é que fazemos o café. O tempo tem mais sabor. O tempo é a única coisa que não volta para trás. E, portanto, saber usar o tempo de uma forma ocupacional é divinal. Eu na Amazónia, como lhe disse, as pessoas, por exemplo, no meio da selva, se eu lhe der assim um cartão American Express ou outro cartão qualquer, independentemente da marca, você não faz nada na Amazónia. Você vai morrer à fome. E eu senti exatamente isso quando tive dois anos na minha piroga. Sozinho no Amazonas, não há médico, não há hotel, não há residencial, não há supermercado, não há absolutamente nada. Há você e você dentro de você. Ou seja, não vamos ser utópicos e dizer que aquilo é o ideal para a vida, mas que há paz e que há tranquilidade e que as pessoas se respeitam, ajudam-se e são todas da mesma casta e da mesma classe, é muito bom. Porque aqui, na nossa sociedade, de facto, é uma sociedade de consumo e competitiva. Você começa a competir na escola com o seu melhor amigo. Repare, você cria um grau de competitividade tão grande que olha para o seu amigo e o tem que derrubar para você vencer. Eu acho que isso é erróneo. Sobre países de guerra, sim, eu estive na guerra na Sérvia em 95 e foi difícil. Aliás, estive também no Iêmen agora há coisa de 15 dias e também não é fácil. Estive no Iraque, no Afeganistão, mas eu acho que quando temos um bom poder de comunicação, quando somos portugueses, quando o Ronaldo nos ajuda, no passado ajudava-nos o José Mourinho, somos sempre muito bem-vindos em qualquer país. Eu costumo dizer que em todo o lado eu sou bem-vindo porque há uma coisa muito importante em viagem. É a emissão e a recepção. Ou seja, se a minha emissão for boa, a sua recepção é ótima. Por isso é que eu onde vivo em Oman, salam aleikum, habibi, salam. Olá, meu querido, como é que estás? Tudo bem? Eu não acredito que alguém que a trata a si, você vai virar as costas. Ao contrário, eu cheguei há três dias a Portugal, fui aqui a um supermercado, estavam algumas pessoas na caixa e eu disse bom dia, tudo bem? E ninguém me respondeu. É o meu povo, é o meu país e eu sinto mais vezes triste porque nós, por vezes, nós não, eu não. As pessoas não se cumprimentam o vizinho. Depois vão para o trânsito, começam a vizinar, chamam nomes. Eu acho que o português tem que fazer uma grande reflexão. Eu amo Portugal, é um dos melhores países do mundo, está no meu top 5, mas eu acho que o português, neste momento, está extremamente deprimido, com enorme carga de impostos e está extremamente castigado e triste. É a ideia que eu tive quando estive. Agora, cada país tem a sua cultura, cada país tem o seu quê. E eu acho que os países, se calhar, que se dizem muito desenvolvidos, como o caso dos Estados Unidos, depois é o que nós vimos e é aquilo que todo mundo sabe. Eu defendo duas causas enormes, são muito contraditórias, mas eu defendo-as. Eu adoraria ter a Palestina livre e adoraria ter o Tibet livre. Porquê a Palestina? Porque é um país que eu venero. Estive em Gaza, estive na Cisjordânia e fui muito bem tratado e é um dito país em guerra. E depois estive também no Tibet e sou budista há 27 anos. Portanto, essas causas são causas nobres que eu defendo. Eu acho que o ser humano com o diálogo e não com as armas chegará sempre a um entendimento e creio que o mundo, na minha modesta opinião, fazendo aqui uma síntese, já está num poder de destruição. Ou seja, nós já demos a volta, já nos estamos a destruir. Isso deixa-me imensamente triste porque tenho o meu filho Angel, que tem 19 anos, que tem um futuro à sua frente e fico triste com tudo isso. Nós temos de ter uma enorme reflexão sobre o que não queremos, porque o que queremos todos sabemos. Temos de saber é o que não queremos. Você e eu, quando temos de tomar uma decisão, temos de pôr de parte logo o que não queremos, para depois chegarmos ao nosso target, ao nosso objetivo. Eu acho que o mundo, e neste caso o universo, ainda não pensou naquilo que não quer. Interesse é unicamente o PIB subir, a economia e a competição. Isso não nos leva a lado nenhum. Porque qualquer dia queremos comprar um brócoli e não há. Temos de comer uma nota de 10 euros. Um dos livros fala sobre a experiência de sair da civilização, digamos assim, e também ir para a Amazónia. E entretanto, na Amazónia, formar família. E como estava a falar há pouco, também na Amazónia, onde não existe nada, se pode ser feliz. Por que não existe essa história? Porque não foi do género, lembrei-me e vou. Não. Há algo mais... Sim, há algo que começou em Madagáscar. A maioria das pessoas não acredita muito naquilo que eu vou dizer, mas eu também, sinceramente, não estou preocupado. Eu estava na Amazónia, em Madagáscar, e tive malária falcípaga. Malária falcípaga é uma malária cerebral que chega a atingir 44, 45 de febre. E eu fui entrenado num hospital, avisar os meus pais, era para ir para a África do Sul, e entretanto, tive um flash, que é a palavra correta. Até a palavra que eu gosto, porque eu sou fotógrafo, não é? Um flash, porque vem de luz. E tive uma iluminação que me dizia índios, livros e um bebê. E eu vendi tudo o que tinha em Madagáscar e cheguei a Portugal e disse à minha mãezinha, disse, olha mãezinha, vou para a Amazónia. Oh filho, mas lá há tanta malária, há tanta coisa e eu, tudo bem. E assim fui, fiz a minha piroga e vivi dois anos em busca do meu sonho. O que é que era o meu sonho? Encontrar a Índia, encontrar um bebê e no fundo escrevi um livro que é o Amazónia Oculta, não é esse? O que você estava a falar foi depois, Os Sons do Silêncio. Eu tenho seis livros e esse é o terceiro. Deixe-me lhe dizer também que perto do primeiro ano foi-me difícil porque eu vinha de Portugal. Estive aqui uns dias e quando se vem com a malária de África para lá, foi difícil a adaptação. Fiz a minha piroga e depois num dos dias encontrei uma menina que foi minha mulher, 15 anos. E isto dizia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Links isso aos seus pais que ia ser fotógrafo e que ia correr o mundo. O que é que eles lhe disseram? Porque há 30 anos atrás o mundo era completamente diferente e a forma como se via… Tínhamos de ter vistos para todo o lado, tínhamos de trocar persetas em Espanha, eu vivia em Mysterdão quando tinha 20 anos como você imagina, não é? A vida belinesca que se via em Mysterdão, isto agora eu tenho 55 anos atrás. Obrigado. 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 Awakening com o belga, com o croata e com o russo. Se eu for para um hotel e consigo, é como dependemos de Portugal. Aprendemos muito pouco os dois sobre a cultura local. Por isso diz que... Pelo menos dizia em um dos livros que normalmente programava as viagens e a primeira noite ficava no hotel porque precisava descansar mas depois era... Hostels. E partilhar com as pessoas... De acordo com a cidade, o local onde estivesse. Eu adapto-me a tudo. Normalmente as primeiras duas noites fico sempre em hostel ou hotel porque chego, quero cansado, preciso de controlar minimamente a situação e depois começo a emergir na cultura e se me oferecerem para dormir em A, B ou C, eu já dormia no Iama, nas montanhas, já dormia em tudo o que é lado, tudo, tudo e adapto-me bem, não tive problemas até hoje. E diz que gosta de viajar sozinho. Gosto, gosto, porque nós nascemos unos, somos unos e não somos mais do que animais de habituação. Vou repetir, nós nascemos unos, morremos unos e não somos mais do que animais de adaptação, nós adaptamos a tudo. Então eu acho que se viajar sozinho, eu aprendo muito mais, foi aquilo que eu lhe disse, por exemplo, eu agora estou consigo na China. Nós continuamos ali sempre no português, mas nem você explora a China nem eu, eu exploro a si e você explora-me a mim. Então em Portugal, quando eu voltar falaremos. Eu acho que viajar sozinho é talvez uma experiência mais enriquecedora, porque imagina uma coisa, eu tenho problemas com a minha cabeça. Imagina se eu viajar com 3 ou 4, são 3 ou 4 problemas. Você nunca lhe aconteceu de ter problemas consigo, com certeza que tem. Claro. E se eu tenho problemas comigo, eu... Ah, mas viajar é para partilhar. Eu partilho com as pessoas que encontro. Eu se calhar se eu encontrasse a si na China, eu se calhar viajaria consigo 2 ou 3 dias, se estivesse na minha rota. Muitas vezes eu faço, olha, encontrei, por exemplo, em Macau. Olha, vamos até Hong Kong, vamos passar 2 dias a Hong Kong, atravessamos o ruizinho, lá vamos. Olha, agora vou para o Tibete. Ah, eu vou para o Xangai. Beijinhos, até logo. Eu acho que amigo não empata amigo. E on the road nós vamos nos completando. A estrada vai nos completando, vai nos fazendo crescer. Agora, sair daqui já com o pacote formatado, não é a minha coisa. O viajante prepara a viagem, ou seja, pensa em como chegar lá, pensa nos lugares que gostava de visitar, mas depois deixa que as coisas aconteçam naturalmente. É afirmativo. Não tem horários definidos, não tem dias definidos. Ou seja, como você dizia muito bem, o viajante prepara 30 a 40% da viagem aqui. O que vai ver, onde se vai localizar. Por exemplo, o que eu digo aos meus alunos, nós, por exemplo, estamos em Portugal. Um viajante vem para Portugal e aluga uma casa em Alhos Vedros. Portanto, ele está fora da realidade se quer fazer uma reportagem. Porque quando eu vou viajar, eu vou sempre trabalhar. Claro. Quando eu digo trabalhar, fotografar. Embora para mim não é trabalho nenhum, é um prazer. Eu não considero fotografia um trabalho, considero uma expressão de alma, uma expressão do meu próprio ser. Mas estava-lhe eu a dizer que às vezes sabermos a localização onde estamos, é importante. Porque imagina o Vidalhos Vedros todos os dias para o bairro Alto, para a Moraria. No fundo, para o centro de Lisboa. Essa é a primeira parte. A segunda parte é tentar perceber quais são os pontos de interesse. E a terceira parte é se puder arranjar alguém local que me leva a spots extremamente interessantes. Por exemplo, nós aqui em Portugal, nós somos muito assim, ajudamos muitas pessoas. E tenho a certeza que um turista ou um viajante com um português conhece praias que não conheceria sozinho. Ou seja, quando eu digo praias, estas coisas, spots extremamente interessantes. Os locais são sempre os nossos melhores amigos. E outra coisa, quando eu estou a viajar, as minhas horas de trabalho são sempre 6, 8 da manhã, depois das 10h ao meio-dia de edição, almoço e 5, 7h de tarde de fotografia. Eu funciono a nível de luz. Eu trabalho com a golden hour, que é a hora gold, dourada. Dourada, e de manhã com os azuis, que é esta luz praticamente, estamos um bocado tarde. Mas estamos um bocado tarde, não. A luz, esta luz, às 6, 8 da manhã, é uma luz tão doce. 8, 9. Portanto, eu creio que quando viacho funciona a nível de fotografia e depois no último dia. Aí então, esqueço a fotografia, levo o meu disco duro no bolso, porque tenho todas as minhas portagens, e vou para a festa, não é? Vou fazer o que me apetece, não é? E o que me deixam fazer. É importante dar mundo às pessoas, porque há muita gente que não pode viajar. Este meu workshop, agora no sábado, dia 28, irá ter, como sempre, cheio. E é bom sempre em full power. 20 pessoas, ou 20 e tal, que não podem viajar, mas ali aprendem a ter mundo. Aprendem, se calhar, a ver famílias parecidas com as suas. E as pessoas aprendem que há, por exemplo, eu vou-lhe fazer uma pergunta e situar a si como uma pessoa média e alta cultura, porque uma jornalista normalmente não é uma pessoa ignorante. Qual é que é o país mais pequeno do mundo, na sua ótica? Faço-lhe uma pergunta só, é única. Não sei, assim, de repente... Velho, diga lá, um assim rápido. Assim, de repente, o mais pequeno, mais pequeno... Sim, mais pequenininho. Mais pequenininho. Não há uma rasteira, atenção. Fica ali, perto, entre a si... Como é que se chama? Suíça? Não, não, não. Você quer me dizer o Lichandstein? Lichandstein, não. O que eu estou a falar, se tem 45. Ah. Pois. 45. Ou seja, Pitcairn Island é uma ilha perto da Nova Zelândia, que eu cheguei lá de carregueiro, de petroleiro, e ficava 3 horas ou 7 horas. E, por exemplo, um país com 45 pessoas, agora já tenho 47, todos da mesma família, com domínio de internet, com domínio de internet e com moeda local. Atenção. Certo. Isto é um pequeno detalhe daquilo que eu dou aos meus alunos. É tentar incentivá-los a ir mais longe, tentar-lhes criar o mundo e tentar-lhes fazer entenderem uma coisa. Nós somos aquilo em que acreditamos. E se trabalhe-se na padaria, agricultor, carpinteiro, temos que ser os melhores e dar o melhor de nós. Nós temos que dar o melhor de nós. Porque quando damos o melhor de nós, as coisas fluem. E o problema das pessoas é que 90% das pessoas não faz o que gosta. Está ali para pagar os 40 anos da casa e os 10 anos do carro, e o screen que é um metro e 40 do amigo, que o amigo tem uma televisão de um metro e vinte e ele quer comprar uma televisão de um metro e quarenta. Como se a televisão, quanto maior fosse, ele melhor era. E o carro, você não pode ter um carro, tem que ter um carro melhor que o do vizinho, não é? Porque senão isto é uma carga de trabalho. Porque as pessoas são muito de estereotipos, de... De bens materiais, de materializar as coisas. Não, não é bem materializar, porque senão as pessoas andavam cheias de dor, como andaram nos anos 60. Mas é basicamente mostrar que o meu carro é melhor que o teu, porque eu sou mais forte que tu. E a força não vem daí. Sim. A força não vem daí. A força vem daquilo ou que você fez, ou que você conseguiu fazer. Porque muitas vezes aquilo que você fez, fez sozinho. Mas, por exemplo, quando dou aulas, basicamente tento que as pessoas saiam da sua zona de conforto. Saiam, no fundo, procurem perceberem quem são. Porque as pessoas aqui não sabem quem são. A nossa mente é como um macaco, anda sempre a circular. Mas se tivermos o nosso caminho de manhã, levámos como hora de fila na ponte. Depois à noite fazemos o almoço. Isto passa de uma rotina. Esta rotina é desgastante. Ah, mas eu não tenho, não sei fazer mais nada. Sabes, se calhar sabes. As pessoas não se põem à prova. Porquê? Porque tem aquele pacote da casa há 30 ou 40. Vamos a culturas evoluídas. Noruega, Dinamarca, Suécia. Quem é que compra a casa? Quem? Ninguém. Com o pé dos bancos. Compre que é bom. E você vai ver. E não sei o quê. Portanto, a partir daí as pessoas são influenciadas. Eu não vejo televisão há 20 anos. Ou 15. E trabalhei na televisão. Porque para mim ver televisão é castrante. E vou-vos dar-lhe um exemplo. 8 da noite. 8 da noite. Telejornal. 7 violações. 3 pessoas foram assaltadas. Morreu aquele. O outro PIB está em baixa. A economia está desgraçada. Ou seja, as mentes à noite, quando estão em família, ficam apavoradas. Mas isso sabe porquê que isso acontece? Isso não é por acaso. É porque um povo borradinho é manuseado. Isto é tática governamental para assustar o povo. Porquê que não dizem? Hoje vamos ter... Inaugurou-se uma nova escola. Um museu. Um museu. Qualquer coisa. Vamos ter os mídias. Vamos ter notícias apelativas. Qual é que é o jornal e a televisão que se vê mais? Correio da manhã que é só assassinos e mortos e aquilo tudo. Isso é vergonhoso. Estamos a educar mal as pessoas. Deixe-me que eu sou muito crítico como educamos o nosso povo. Porque a culpa do nosso povo por vezes estar triste é da forma que incutimos toda esta informação. E a informação que hoje em dia chega a todas as pessoas e em todos os lugares. Em qualquer sítio que a pessoa está, tem acesso a informação. Tem. E muitas vezes a informação que não é correta. Não. Que não é correta. Eu ainda ponho em dúvida. Porque as pessoas não conhecem. Agora, que é negativista. Qual é que é? A pessoa que olhando notícias negativistas vai se sentir feliz. Iêêê. Isto é fixe. Não. As pessoas precisam de alegria. Vamos criar programas com alegria. Não vamos criar programas com tristeza. Eu vejo imensos programas, é sempre tristeza, chora e não sei. Não. Vamos ter programas, por exemplo, um programa de viagens, de fotografia. Não há na revista, em Portugal. Eu não estou a puxar a brasa para a minha sardinha. Eu estou... Quando fiz o meu Revelações na RTP, as pessoas ficavam felizes, querem ter sonhos, gostam de conhecer. Agora, acho que é muito mais apelativo do que estar constantemente a castrar as pessoas, a dar-lhes negatividade. Isso não levanta uma alma. Esta é a minha opinião. Vale o que vale, não é? Mas pronto. Mas neste último livro... O caminho faz-se andar. O caminho faz-se andar. E eu acho interessante o título, porque podia-lhe ter dado... Outra coisa. Montes de outros títulos que tivessem a ver, ou mais a ver, com aquilo que fala que são as viagens. Certo. Poderia ter puxado um bocadinho mais a brasa à sua sardinha e poderia ter colocado o homem que viajou o mundo inteiro, aquele que fez... Eu não sou mais que ninguém. Eu não sou mais que ninguém. Acredito que eu sou... As pessoas que não me conhecem acham-me arrogante, porque eu não perco tempo com o que não presta. E eu sou... As pessoas que não me conhecem acham-me arrogante. Quem me conhece sabe que eu sou uma tessura de pessoa, porque eu quando estou com alguém eu dou tudo o que eu tenho. Só que eu não perco tempo com aquilo que não interessa. E por isso, se as minhas passwords não fluem, eu, como você, desde o primeiro minuto falei consigo, sempre mostrei disponível, sempre fui educado e sempre fui amigo. E é o que eu sou. Agora, há pessoas que ou põem em dúvida que eu viajo todos os países do mundo, ou que aquilo é tudo... Enfim, eu não perco tempo com o que não merece tempo. Sobre o livro, que é o mais importante. O caminho que faz-se a andar é uma autobiografia, já acabou também, já não há mais à venda. E deixe-me lhe dizer que é, no fundo, a história desta pessoa que está aqui, como é que eu nasci e por isso é que eu começo com a minha avózinha, quando me levava à creche. Ou seja, acabo pelos casamentos, casei na Itália, casei na Amazónia. No fundo, é uma síntese de quem é esta pessoa que está aqui, porque as pessoas não imaginam. As pessoas não sabem o que é, as dificuldades que a vida nos atravessa. Porque ver uma fotografia bonita de um país, pensamos logo, ai, que vida espetacular. Ah, sim, sim. Mas ninguém pensa o que está por trás disso tudo, não é? É que o mundo não é só paisagens bonitas. O mundo tem países, por exemplo, a Somália, eu recordo-me que eu estava, e agora vou ser contradizente com aquilo que eu disse, vou contar uma história inegativista, mas a realidade é, eu estava a comer uma Santos e depois tirei assim as migalhas, e depois vi os miúdos à tareia pelas migalhas. Portanto, são coisas aqui nós, a comida mandamos fora, que é coisa que eu detesto, uma das coisas que eu eduquei ao Ângel, é que não se manda comida fora, porque para nós pode-nos sobrar, mas a comida é um bem principal, e nós temos que cuidar essa comida, como temos que cuidar a água, como temos que cuidar muita coisa, porque este planeta tem 8 mil milhões e isto só suporta 4. E daí o caminho faz-se andar, porque correr não leva a lado nenhum, ou seja, correr é algo que, andar sempre em busca de qualquer coisa, aquilo que estava a falar há pouco de fazer uma hora para atravessar a ponte, para ir trabalhar e voltar ao final do dia, e aí depois não se aproveita nada da vida, andar, nós aproveitamos a pensar naquilo que nos faz feliz, que nos faz felizes, nós aproveitamos a vida. Certo, porque a vida não volta, o tempo não volta, portanto nós se olharmos, fizermos uma retrospectiva pela vida de cada um de nós, eu no que me toca a mim, eu tenho uma vida riquíssima, e quando digo riquíssima não é o dinheiro que tenho, é unicamente aquilo que eu vi, que eu cresci, que eu aprendi, o legado que eu deixo aqui, para os mais novos, porque eu vou deixar legado, vou deixar livros, vou deixar programas de televisão, vou deixar alma, luz, para que quando um dia eu morrer, porque todos vamos morrer, os mais novos possam receber e beber desta informação e perceber se este maluco fez aquilo, porque é que eu não irei fazer, e é para isso que eu estou aqui, esta é a minha missão, eu não acho que a minha missão seja demorar uma hora na ponte e depois voltar e estar 5 horas fechado no escritório, não é o meu mundo, eu não tenho nada contra quem eu faça, nada, as pessoas têm que ser felizes, e eu descobri que este caminho era o que me dava felicidade e aqui estou preparado para mais, não digo 100, mas mais 30 ou 40 anos para poder crescer, fazer crescer e aprender, basicamente é isso. E descobrir ainda mais algumas coisas do mundo, porque há sempre algo para descobrir. Sim, eu vou lhe dizer, eu agora saio daqui, vou para Oman, vou dar aulas, depois vou para o Cauê, depois vou para o Chile, depois vou para o Peru, depois volto a Oman, depois em janeiro vou para o Irão, depois em fevereiro venho para Portugal, março Portugal, aulas, abril Irão, isto até abril eu estou já cheio, ou seja, o caminho faz-se andar projetando, idealizando e depois de abril não sei, quem sabe venho trabalhar para uma televisão portuguesa, não sei, não sei, estou aberto a tudo, aquilo que eu quero fazer são duas coisas, abrir um hostel em Portugal, como eu tive na Amazónia, porque eu tive o Home Shanty Center, que era um centro de energias alternativas durante três anos ou quatro, que ainda hoje está aberto, é um excelente hotel de selva, hostel de selva, e aqui em Portugal gostava de abrir um hostel na praia, e gostava também de ter o meu programazinho de televisão, meu não, um programa de televisão que possa partilhar todo este grau de conhecimento, como você imagina, 35 anos de mundo nesta cabeça, eu devo saber alguma coisa, não é? E é bom partilhar tudo isto com as pessoas, porque às vezes falando sobre viagens, falando sobre fotografia e falando sobre o mundo, as pessoas além de enriquecer-se culturalmente, ficam com sede de viajar e o caminho é mesmo faixa a andar, as pessoas têm que se fazer à vida, não é? Entre aspas. Quando, como estava a dizer, todos nós morremos um dia, quando morrer, o que é que gostava que o seu filho se lembrasse mais ou relembrasse mais do pai? Além de toda a parte do amor e do carinho e das brincadeiras, mas do pai enquanto homem? Essa é uma… eu nem quero pensar nisso, não é? Porque falar quando eu morrer é assim, eu acho que o meu filho se irá imensamente orgulhar de mim, mas aquilo que o vai marcar mais é que o pai sempre o deixou fazer o que ele queria, as pessoas quando morrem diz-se sempre esta típica frase, ele era tão boa pessoa, ele tinha lá aquele feitiuzinho, mas ele era tão boa pessoa, e depois as homenagens fazem-se só quando as pessoas morrem, o que é errado. Eu já recebi algumas cartas do nosso Presidente da República a agradecer-me aquilo tudo, não espero ser condecorado porque não me interessa, não ligo a isso, porque as pessoas para serem condecoradas não podem ter problemas em tribunal, eu tive um problema em tribunal com desobediência, autoridade, não é brincadeira. Mas pronto, isso também não me preocupa, acho que o meu filho se vai orgulhar de um todo, do pai que sempre esteve ao lado dele, do pai que escolheu o sítio para ele nascer e escolheu o sítio para ele educar. Se o Ângelo é assim, é aos 5 anos que eu decidi que ele fosse educado na Amazónia, porque você não imagina a liberdade que uma criança tem de ter 4 ou 5 hectares de terra na Amazónia, a pureza de mamar da mãe 2 anos e 6 meses, a alimentação, a liberdade fez com que ele chegasse a Portugal e passasse 2 anos num, quando ele da segunda passou para a quarta classe, do segundo ciclo para a quarta, isto mudou e eu não me recordo bem. E ele acho que se irá a orgulhar, não daquilo que o pai o pressionou, porque eu nunca o pressionei, mas sim daquilo que eu lhe digo, olha, isto tem que ser feito, isto tem que ser feito, isto tem que ser feito. E ele não chumbou a uma cadeira, tudo excelentes notas, eu nunca lhe disse nada. Nem quando nós nos divorciámos. Ele é uma criança que absorve o conteúdo do pai e põe em prática aquilo que eu lhe ensinei, o que irá ter orgulho em mim? Acho que é a forma como eu o eduquei, porque saber educar um filho, eu nunca lhe bati, nunca lhe fiz isto e o meu pai dava-me uns grandes tariões, como pronto, e eu acho que a forma como eu educo o Ângel, sem nunca lhe bater, ele tem as minhas contas bancárias, o Ângel é o meu irmão mais novo, aliás, ele há pouco tempo deu um documentário, um pai há três anos, fizeram um documentário RTP e ele dizia, o meu pai é o meu irmão mais velho, nós surfamos juntos, cozinhamos juntos, limpamos a casa juntos, portanto o Ângel é no fundo a minha forma de viver e acho que ele vai sentir orgulho na forma como o pai o educou, acho eu, não sei. Eu usei esta sua fotografia, que são passaportes. Seis, não é? Faltou um aí. E eu usei para lhe perguntar, aproveitava agora para lhe perguntar, já sei que vai viajar a seguir, mas qual era o país que iria, sem ser, porque estes que vai, em que vai dar aulas, em que tivesse que escolher agora um país, um lugar para ir amanhã, viajar, não, para ir visitar, qual seria aquele que regressaria já, imediatamente? De volta ao Irão. De volta ao Irão. Por alguma coisa é o meu país preferido e cheguei de lá há uma semana. Eu sou fascinado pelo Irão, fascinado, a forma como nos recebem, vamos na rua, toma chazinho, fica aqui, vem jantar comigo, eu não vi isto em mais lado nenhum. Eu, o Irão, eu tenho uma fixação pelo Irão, já nem falo nas mulheres iranianas, que são de uma beleza, meias chinesas, cabelos pretos enormes, com aquele meio velho, aquilo é uma sensualidade, não é que há Mohamedes, aquela coisa, como eu vejo, quem é homã, eu nem um aperto de mão posso dar, não é? E a mulher iraniana é de facto fantástica, não sei o que me espera, nem estou preocupado, mas se eu pudesse viajar amanhã é diretamente para Peresópolis e para Xirás e Sfahan, ia para o Irão. Não é um país para viver, atenção, para viver, Portugal, 100%, é o melhor país do mundo para viver. Temos é que ter um poder económico que nos dê algumas regalias, porque é assim, em Portugal o ordenado mínimo nacional são 600 euros, eu em homã, se calhar em 3 horas de aulas ganho isso, aqui nunca ganharia, não é? Mas se pudesse, respondendo à sua pergunta diretamente, iria para o Irão, já, não para viver, mas para visitar, como você me diz. Para visitar, sim. Nuno, teríamos aqui mais uma hora de assunto e não chegava uma hora, poderíamos falar de muitas outras coisas, mas vamos terminar por aqui, o resto as pessoas podem também lá em casa pesquisar um pouco acerca do Nuno, há muita informação também das fotografias do Nuno que nós vamos também mostrando ao longo do programa, fotografias que nós vemos realmente o amor pela arte, por aquilo que faz, porque a fotografia é uma arte, e nós podemos ver isso nas suas fotografias. da minha parte agradecer-lhe por esta entrevista, por este tempo, e da minha parte enquanto portuguesa também agradecer-lhe por levar o nome de Portugal a tantos países e também levar Portugal através das suas fotografias, porque algumas das suas fotografias, e tenho que dizer a verdade, algumas das suas fotografias que eu já conhecia, eu não sabia que eram de um português, então é uma coisa que nos orgulha, que me deixou orgulhosa, saber que fotografias premiadas, fotografias tão bonitas que nós conhecemos e vemos, até se fizermos uma pesquisa, algumas nós vemos mesmo na internet e não sabemos que pertencem a um português que tanto se orgulha do seu país. É verdade. Muito obrigada por esta entrevista e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.